This could be us So back to what I would say This could be us E hoje é pra jogar Five Nights and Freddy's Hum Eu vou fazer esse vídeo Por que eu to fazendo esse vídeo Eu não sei Mas eu vou fazer né Então vamos começar um novo jogo No O Five Nights and Freddy's Tem sobrevivido 5 noites até 6 da manha Com animatronicus É chato isso Dos animatronicus Não devia ter antes O cara disse tipo assim Por que o seu guarda noturno De noite? O que que os cara vão roubar? Se chegar um cara O Freddy O Freddy não vai deixar né Tipo ele vai perseguir o cara Simplesmente assim Arunaru Arunaru Não sei se fosse fazer final É mas então Bora lá Novo jogo Arunaru Eu coloquei aqui pra ser dublado Só que dublado como assim? Tipo tem um celular aqui do meu lado Ah Poxa Ah Vai chegar a mensagem logo agora Que foi isso? Pera ai Deixa eu colocar aqui também Tô com medo Eu nunca joguei finaço assim Ah Tô com medo Eu nunca joguei finaço assim Que bom Que bom Vou ficar muito bem Vou ficar muito bem Hum Muito mágico Muito mágico Ui Música Pera ai Ficou Liar Um Música Olha o poço do Fred arrancando a cabeça, cês viram? Pera aí, deixa eu diminuir o som do jogo porque eu sou cagão Númen! Cês viram o Fred arrancando a cabeça Sim Podem Hã Pera aí, eles ficarem desligados por muito tempo Eles também costumavam andar por aí durante o dia Mas aí teve a mordida de 87 e... É impressionante como o corpo humano pode viver sem o ângulo frontal, sabe? Agora, pra sua segurança, o único risco a você como vigia no túmulo, se quiser que tem um É o fato desses personagens, se te verem depois de horas Eles provavelmente não te reconhecerão como pessoa Eles... eles podem te ver como um endoesqueleto de metal sem a sua fantasia E já que isso é contra as regras aqui na Freddy Fazbear Pizza Eles podem tentar te... te colocar dentro de uma roupa de Freddy Fazbear Sim, colocar Isso não seria tão ruim se as fantasias não tivessem dias de vigas, rios e dispositivos animatrônicos Especialmente na área facial Então você pode imaginar que forçar a sua cabeça pra dentro de um desses pode causar um desconforto E morte As únicas partes que viriam a luz do dia de novo seriam seus olhos e dentes na frente da máscara É, eles não contam essa parte quando você se inscreve Mas ó, primeiro dia tranquilo, te ligo amanhã É muito nóis Olha as câmeras e lembra de fechar as portas somente se absolutamente necessário Ok Tá bom? Boa noite Nossa, o cara falou demais É dois da manhã agora Vocês logo, por favor, mano Ah não Ah não, o Bonnie saiu, cadê o Bonnie Ah, que lindo sua cara, você é uma lindeza assim ó Dá pra sair daí Vem pra cá Onde você tá, ó Sua cara é feia, Bonnie Agora vai... O Bonnie tá me olhando estranho, tá me olhando torto Muito torto Vocês viram o post do... O Fred arrancando a cabeça? Do nada, sério E é raro disso acontecer Ele tá ali em pé? Tá ali em pé Ele tá ali? Tá ali Só saiu ele, foi? Foi Os animatrônicos não devem fazer o mesmo que o Bonnie Porque o Bonnie é sempre o primeiro a sair Ele é sempre o mais radical de todos Tem que ficar de olho no Bonnie Sério, eu tenho um negócio pra contar pra vocês Tava eu lá jogando FNAF Tranquilo Meu prêmio tava nessa hora Ai, tava eu lá Tranquilo Olha nas câmeras Olha nas câmeras Tranquilão Foi lá pro poste O poste do Golden Fred Naquela hora eu já tava tudo cagado Eu fiz a pena tirar a câmera O Golden Fred tava dentro da minha sala Sério Tava tudo cagado naquela hora Eu nunca morri pro Golden Fred na vida Sério, aonde eu tô me metendo FNAF Ai, cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie? Ai Cadê o Bonnie? Sério, sempre eu tenho medo Quando eu tenho medo assim Eu viro a câmera pro outro lado Pra não levar Ai, deu um... Deu um bugizinho Cadê o Bonnie? 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 Tô comendo de morrer pro Bonnie Tô comendo de morrer pro Bonnie, sério Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali no funinho Ele tá aqui Esse safado Olha o jeito dele Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali O Freddy tá ali O Freddy é sempre o mais de boas Bonitica não Sempre são os mais de boa, sabe? Quer dizer, não O Fred é sempre mais de boa, sabe? Ainda tá aqui, o safado Vai dar cinco da manhã logo Por favor Nunca te pedi nada Cinco da manhã Cinco da manhã Eu te peço cinco da manhã Cinco da manhã Cinco da manhã Cinco da manhã Eu te peço cinco da manhã Sério, fica muito mais Tipo, aterrorizante quando o cara para de falar Com o cara falando Você fica mais corajoso, sabe? Porque se você levar um surto O cara vai estar falando Cadê a tica? Cadê a galinha? Tá ali, eu vi Eu vi, ela tá ali no banheiro É o banheiro? Eu não me lembro A menina Ah não, o Bonnie saiu bem na hora Eu desativei a câmera O que foi isso? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Ele tá aqui A tica já tá aqui, gente Pô A tica já tá aqui, gente Socorro A tica já tá aqui, gente Socorro A galinha já tá aqui Ah, fecha a porta Fecha a porta Tá, 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 tá Ai, gente Por favor Dá seis da manhã logo O Bonnie tava aqui Deixa eu abrir aqui Cadê ele agora? Fecha a porta aqui É acabar a energia E não dá seis da manhã O Bonnie foi lá Longe Pra longe Que lindo Peraí, né Eu vou continuar a segunda noite No próximo episódio Então deixa eu dar o corte E vim pra tela inicial Galera, mas vou ficando por aqui Então foi isso Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação E Consegui passar essa primeira noite Yeeey Agora só tem mais Quatro noites Quatro noites, mano Quatro noites Então foi isso Deixa seu like Se inscreve no canal Tchau Se inscreve no canal E Tchau